Música Daqui a pouquinho eu vou responder a todo mundo, ok? Só vou tomar um café Olá pessoal No site do Knockout hoje do jornalista Fernando Moraes Temos Bolsonaro pediu de viva voz doações ilegais para sua campanha Afirma a DAT Antes de continuar o nosso vídeo Peço a vocês que se inscrevam no canal Dê um like E clique no sininho para receber nossas atualidades Após a denúncia da Folha de São Paulo Que mostra o envolvimento de empresas na compra de pacotes de disparo em massa de mensagens contra o PT no WhatsApp Com contratos que podem chegar a 12 milhões O PT analisa uma série de medidas judiciais que serão tomadas para apurar o que a campanha aponta como crimes de organização criminosa A dada afirmou que o PT já tem um levantamento de vários empresários que participaram do suposto esquema E que o partido exigirá que tais testemunhas sejam ouvidas em investigações conduzidas pela polícia federal Ele e o Bolsonaro deixou rastro E nós vamos atrás do rastro para saber Todo mundo que botou dinheiro sujo numa campanha de difamação Afirmou a DAT Nesta quinta-feira O PT também formulou uma denúncia na Organização de Estados Americanos OEA De fraude internacional O PT está afirmando ainda que Bolsonaro deixou rastros E o PT não medirá esforços para assegurar as apurações Vamos levar ao conhecimento da justiça todos os indícios Alguns estão chegando agora que ele, de viva voz, pediu apoio de WhatsApp Ou seja, que ele próprio, em jantares com empresários Fez o pedido para que a doação fosse feita desta maneira e forma ilegal Disse a DAT A DAT também disse pelo Twitter que o certo seria disputar o segundo turno com Ciro Gomes Abre aspas Eu acho que o segundo turno deveria se dar entre mim e o Ciro Isso seria o correto e o que a legislação prevê Porque ele tentou fraudar a eleição Felizmente não acabou no primeiro turno Se não teria ido tudo para debaixo do tapete Fecha aspas Ele ainda afirmou que Basta prender o empresário Que ele vai fazer delação premiada E entregar a quadrilha toda Se prender um, em menos de dez dias vão ter a lista de todos os empresários Que estão financiando o Caixa 2 para essa campanha difamatória Uma frente jurídica suprapartidária Auxilia o candidato do PT a formular uma série de pedidos de abertura de investigação de crimes Cometidos pela campanha de Jair Bolsonaro em várias frentes Os maiores criminalistas do Brasil estão envolvidos das discussões E se colocaram à disposição para colaborar Com informações do valor econômico É isso aí pessoal Não se esqueça de se inscrever no canal Dar um like E clicar no sininho para receber nossas novidades Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho